Se ele aguenta, o ruim é que na real aqui a diferença foi a placa de vídeo, cara. Se tivesse uma das 30, 90, dessas paudas, eu acho que aumentava pra caramba o FPS, velho. Ele claramente... É, mas aí também ele tá em acesso antecipado, ele vai ser otimizado ainda. Nossa, mano, eu abaixei os gráficos aqui no mínimo, uns negócios aqui, notebook ficou papelão, velho. Ficou papelão. Caralho. Não, o cara caiu na água. Ué, caiu na água. O quê? O meu L aqui? Eu tô no L ainda. Nossa, a tatuagem do cara toda borrada, velho. Cara, para de ser burro, mano. Ficar debaixo do helicóptero. Ficar debaixo do helicóptero. Ué, essa. Boiou. Hidro, rapaz. Aê, porra. Eu tô no Jantos. Eu tô no Jantos. Eu tô no Jantos. Não tem nada. Não tem nada. Eu tô no Jantos. Também tem nada que pegar. Então, eu tô no Jantos. Você quer pavá lugar. E esse cara é de jaqueta cromada, hein? Montou o revólver e depois deu a coronhada. Filha da mãe. Então, isso aí eu não entendi não, pô. Caramba, mano. Deixa eu... Desmolir um pouco o áudio, mano. 35. Deveu um tal parça. O que eu achei da hora foi desse carinha surdo aí. Você consegue... Dar os comandos pra ele fazer os negócios. O moleque tá todo... Todo afogado aqui, pô. Todo fodido, cara. Pegou o kit médico. É um carinha só pra todo mundo. Pô, depois vê, mano, como é que... Dar os bagulho pra ele, mano. Como assim? É, como você entrega, tipo, ele tá com fome. Dar comida pra ele, tá ligado? Tem a opção aí. Vê se você consegue aí. Deixa eu ver. É, entregar algo pra ele. Siga-me, pegue o item. Aqui, ó. Pegue o item, não é? Então, vem aí. Pegue o item. Ah, aqui, ó. Aí fica, tipo, uma mochilinha. Que eu acho que eu consigo... Então, mas daí... Aqui, ó. Ele abre, ele abre, tipo, uma... Tipo, um inventário, só que menor. Aí, acho que é uma aba que eu consigo colocar loot pra ele. Quer ver, ó? Pra aí. Ó, abre o inventário. Não, essa é a questão. Como é que coloca o, tipo, um loot pra ele pegar? Então, deve ser aí em algum desses cantos aqui. E agora, eu não sei qual que é. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Ah, é isso aqui, ó. Cadê esse? Olha aqui atrás, aqui. Liga isso aqui. Ah, não. É ele, pô. Eu quero um bicho, caralho. Ah, porque, ó. Olha os corpos aqui, ó. Se liga. Ele tá pra seguir? Tá, tá. Siga, meu. Ah, e ele já fica setado no meu caderninho aqui também, ó. Que ele tá seguindo. Ó, tem que pegar... Nossa, é uma granada. Eita. Ixi, eu não consigo... Olha o corpo. Puxa. Lagou. Não. Esse negócio fica pra você também? Tipo, um circulozinho no chão, marcando? Como é que tira esse negócio? É tipo um circulozinho... Como se fosse uma setinha apontando pro chão. E um circulo branco no chão, assim, ó. De acordo com o que você olha. Ah, tirei. Ah, na eco, tô com a granada. Você tá falando no rádio, Zerweb. Alô? Como é que tira esse rádio daqui? Clica no inventário e pega outra coisa. Não, mas tem como tirar, eu acho. Alô? Tá me ouvindo no rádio? Eu tô... O mano tá alto pra caramba, velho. Meu Deus. Ah, tem um... Peraí, tem um... Ah, achei. É T, é T, é T. É o T. Aê. Caramba. O negócio é o audio estouradaço, velho. É o T. Peraí, tem como abaixar isso aí? Acho que é o... Acho que é o... Não. Qualquer não é montar uma base, hein, mano? Perfil padrão... Contagem... Contagem... Contagem de voz. Ah, aqui, ó. Fala no... O mapa? Fala no rádio de novo pra ver. Ah, caralho. Tira, 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 tira. Tem que esperar o... O lerdão aqui, ó. Ele vem, ele vem. Pegando já umas plantinhas aqui, já, ó. Tô seguindo a trilha aqui, mano. Ah, ele joga no chão, a pedra. Ah, ele joga. Tem como ele... Você botar ele pra trabalhar pra você, hein, mano? Uhum. Tô ligado. Eu vi nos trailers. Spoiler. Foda-se. Ah, esse spoiler aí é bom. O cara já entra sabendo fazer algumas coisas. O ruim é o spoiler da... Da... Da história. É. Os caras pelo menos não soltaram spoiler da história. Será que é a continuação do primeiro? Cara, eu... Não sei, não. Maravilhoso. Não, falaram que parece que é a mesma... Parece que é a mesma floresta, a mesma ilha. Deixa eu ver, tem como craftar alguma coisa? Peraí, ele... Ah, eu consigo clicar em você? É isso aí, ó. Então, é esse inventário aí que aparece pra ele. Não, sim, mas deixa eu ver. Pegue item de... Então, é o mesmo inventário, ó. Ó, pra você ver, ó. Mas não aparece nada quando é com ele. Será que... Tá limpo? Agora clica em mim pra você ver. Aparece... Aparece uns bagunzinhos. Adicione item na esteira para... Para abrir ou combiná-los. Ok. Adicione item na esteira. Tá. Tá um tutorialzinho aqui, peraí. Ah, aqui, ó. É o... É o guia. Aqui é onde crafta os negócios. Ah, tá. Entendeu. Você quer que gera... Eita, pega. Tem uns bichos aí em cima, hein. Olha. Olha o tamanho daquilo ali. Tá com o bagulho na mão. Ixi, Maria, me viu um. Olha no quê. Que porra. Fudeu. Olha ele apontando o dedo. Pega o machado, pô. Barraca, abrigo. Ó, subiu na árvore. Tá bem, não. Poxa, como é que eu saio daqui? Que isso, mano? O cara tá com o motor. Mano, olha que bizarro, viado. Eu vi isso aí, eu vi. Mano. Como é que eu saio dessa tela aqui, velho? What? Ah, do... Do caderninho aqui. Não consigo sair, pô. Fica só trocando. Ah, que negócio. Mano, que bicho feio, mano. Agora cadê o GPS? O GPS é o M. Aqui. Pô, vamos matar esse gigante aí, mano? Não, mas não tem coisa. Mano, tá cheio de bicho aí. Não mata não, não mata não. Não tem machado, não? Eu tentei, não dá certo. Eu tomei só uma. Eu tomei só uma. É insta-kill. Ele é insta-kill. Vou dar uma e sai correndo. Ele vem atrás? Cara, não dá. Eu tentei dar uma nele, ele não deu, não. Ele se protege, né? Vamos ver essa. Vamos dar a volta aqui, ó, por baixo. Nossa, que da hora, mano. Pra colher árvore, velho. Vou dar a volta e ir lá no... Nossa, que da hora, pô. Ó, tem um bicho preso aqui, ó. Não, deixa. Como é que coloca isso aqui? Eu consegui vir aqui, hein? Tá, isso aqui coloca no chão. Eles não vieram atrás, não. Não, tem como quebrar. Bastante... Olha o motor que ele tá. Nossa, viada. Se desse pra pegar, dá uma motorzada. Já tá anoitecendo, mano. Ó, tem corda, tem bastante loot aqui, hein, mano. Caralho, tá cheio de bicho aqui, pô. Bora. Deixa eu dar uma nela pra ver. Toma na cabeça. Puxa a boca. Ela correu! Ah, não, volta aqui. Volta. Todo fodido. Vou te salvar, não. Não sei lá o que vai fazer comigo, pô. Volta aqui, fio. Ai! Caralho, eles protegem a outra, véi. Eu matei uma aqui, ó. Caralho, tem como pegar? What? Caralho, eu peguei nas co... Tomei só uma. Foi de insta? Foi. Nossa. Eu tomei na minha cabeça, né? O que ele tá perto do meu corpo, né? Ai, ai, o bichão, o bichão. O bichão chegou. Eu não consigo correr. Eu não consigo... Ah, eu acho que tem estamina. Fudeu. Tem, pô. Fudeu. Fudeu, 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 fudeu. Eu não consigo correr, cara. O cara conseguisse me levantar, mano. Não, eu acho que dá. Eu acho que dá, peraí. É que eu tô correndo aqui. Não, eu falo o parceiro, pô. Ah, ele. Eu acho que tem como mandar. Vem, 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 vem. Sai, 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 sai. Fudeu. Eu desci. Caramba, bora vazar daqui, pô. Cadê o GPS? Se tiver marcado na mão, ele corre mais rápido, tá? Como é que tira? Ah, tá. EG. Bora... Como é que abre o mapa? Não vai? É... Mapa é M. Tem outro aqui, eu tô vendo, tô vendo. Cadê tu? Meu Deus, ele tá vindo atrás ainda. Vem pra cá, pô. Desce pra cá, pô. Travessa a água. Deixa eu marchar daqui. É o... É o M. É o M. O M é o mapa. Será que o M tá rodando? Tá rodando? Não, você tem que abrir o inventário. Aí você tem que... É, você tem que equipar o... O GPS. Aí você consegue abrir. É o I. É que você tem que trocar na configuração nada. Aí eu botei no tab. Olha esse terreno, mano. Ó, prainha. Vai ficar longe, mano. Pera aí. Eu acho que tem alguma coisa pra fazer aqui. Não tem, não? Deixa eu ver. Ó, tem... Tem um... Ó, tem um... Ó, tem um Z aqui, ó. Não quer ir nesse Z aqui? Quem tá vindo aqui? É bicho? Pera aí. Z é você? Ah, é você. E aquele outro Z ali? Que que é aquele Z? Ah, é o parceiro. Mas como é que chama ele? Ele tá vindo, pô. Não tá não? Tá não. Ele tá parado lá. Ó, escutou? Escutou? Tá comigo aqui, pô. Ah, não é bicho gritando aí, pô. Tá de quatro pelado, olha. Ele não anda em pé, não. Como é que equipa o último item? Não tem como. Olha aí, ó. Não tem como. Olha aí, ó. Vou matar. Já foi, já. Se você acertar certeiro na cabeça, corta a cabeça. A cabecinha, a cabecinha, ó. Será que dá pra assustar os outros aqui? Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui na mão, mano. Olha aqui, olha aqui. Fora. Será que dá pra usar isso aqui? Isso aqui joga fora? Eu não entendi isso aqui. É, Jake Drop. Mas ele não fica, ele some? Ih, ele some. Ele fica no chão, não fica não? Não. Mano, olha esse terreno interessante, mano. Ah, peguei pedra. Ele some, cara. Aí. Joga ele aqui no lago pra ver. Ó, outro bicho correndo. Ah, aquele aqui, não é? Não é ele não, ó. O Coise não era ele não. Tem, não. Tem mais, pô. Aquele aqui, ó. A gente anda em um monte. Não, o carinha? Não, é o Zeus. É o Zeus aquele ali, pô. Oxe, o Zeus conseguiu entrar? É, é. É o Zeus lá, ó. Aquele Z lá. Ele consegue sair do lugar, pô. Vai nessa aqui não, vai. É o Zeus, pô. Por isso que eu até achei estranho. Falei, tem dois Z? Tá jogando com 10 FPS, cara aí. 30? Eu vou mandar ele coletar algumas coisinhas pra nós, então. Bora. Deixa tudo no mínimo. Obtenha galhos. Não, não, não. Agora não. Pede pra ele seguir. Vamos montar uma base, ele ajuda. Nós faz rapidão, pô. Nós quatro. Aqui, ó. Vamos procurar um terreno aqui pra cima. Siga-me. Vem. Siga aí, tio. Tá vendo? Aí, siga. Bora. Bora, filho. Tá com quantos FPS? Siga-se aí, Zeus. Hã? 30. 30? Ah, mas tá bom. Tá jogável. Dá pra jogar, cara. Não, 30 é um FPS de console, pô. FPS 4 não passa de 30. Estamina, hein? Tem. Tem. Ó, bichinho, ó, bichinho. O bichinho tá mais rápido que os seus carinhas aqui. Já vai coletando os negócios do chão. Ó, madeirinha. Tem muita frutinha azul aqui, mano. O bagulho é montar a base... Ih, tá sem uma trilha aqui, hein? Deixa eu ver o que que eu tenho aqui. Eu tenho placa de circuito. Eu tenho munição de arma de atordoamento. Eu tenho um monte de remédio aqui. A faquinha. Não tem como, tipo... Fazer um atalho pra esses itens aqui? Eu tenho que abrir o infetário toda vez pra... Pra pegar o item. Uma pedra. Vou pegar uma cascalinha, pedra. Opa, achei um terreno top, hein? Ah, eu tenho um framboês aqui, ó. Vou comer isso aqui. Vamos ver. Vou limpar esse terreno aqui. Nossa, que da hora. Ele joga que nem, tipo... Caramba, dá pra cortar o mato tudo, mano. Montar a base aqui, hein? Olha, Zeus. Será que dá dano? Tem... Será que tem do Namix aqui? Nossa, olha o Zeus. Olha como é que é. Ó, esse aqui é como é piso básico. Será que tem peso? Acho que não tem peso o boneco, né? Ainda bem, né? Porque senão... Não, vou fazer um barraquinho primeiro. Desse aqui, ó. Bora. Bora meter macho? Ó, esse passazinho aberto. Tem muito bagulho de frutinho, ó. Cogumelo. É o quê? É no caderninho que faz as plantas, né? Aí no... Eita, ó o bicho aqui, ó. Nossa, mas a qualidade do... Peraí, eu tenho que trocar isso aqui, pô. Tem que ver a qualidade aí, senão as letras você não consegue ler, não. Mas a qualidade do quê? Textura? Embaçado. Bora derrubar umas árvores aí. Resolução de textura, o quarto. Ah, é resolução da textura. Total. É resolução da textura que deixa feio o bagulho. Aí, agora foi, ó. Cadê ele? Cadê o... O Zé aqui, ó? Pode ser fazer, Taoba, ó. Você dropa no chão. Siga-me. Você vira bem no meio, ó. Não, 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 não. Siga-me, não. Aí, ó. Ligou aí, Zil? Ó o bicho aí, pô. E aí, tio? O que você tá olhando minha base? O que você tá olhando minha base? Ó, dá pra ter que quebrar esses bagulho no chão. Você tá na minha base? Ó o bichão. O carinha tá com todo medroso aqui. Prove, tem a... Tronco. E sóte aqui. Aí, eu vou falar... Vou mandar ele trazer tronco aqui. Tem ferramenta? Será que ele tem ferramenta? Será que ele consegue pegar tronco do chão? Acho que ele pega do chão, né? Ah, aqui. Ele pega do chão, ó. Não, ele derruba também, se eu não me engano. Mas acho que ele tem que ter a ferramenta, né? Caramba. Ah, ele tá apontando aqui da hora. Ele aponta pra treta aqui, ó. Que foda, véi. Tá, pega. Caralho, que da hora. Remedieira da festa, hein? Tá nem fazendo força, pô. Nossa, agora que eu vi minha vida, mano. Deixa eu tomar o remédio pra aumentar minha vida. Aí. Poxa, ele abaixa a vida, é? Não, mas começa pouca vida já, né? Já começou pouca vida. Ah, nossa. Eu tava baixinho, véi. Será que dá na cabeça isso aí, né? Se ficar no meio. É bem no meio, assim, ó. Você mira bem no meio e dá. Já fala o bicho ali. Deixa essas talbas aqui de lado, que não vai precisar usar. Pô, tá muito louco a construção aí, mano. Tá da hora. Eles melhoraram do outro, né? Tá bem mais... Mais fácil. Depende, ó. A fogueira... Se liga como é que você faz a fogueira, ó. Tem que pegar um galho... Se liga aí, Zio. Você pega um galho na mão... Nossa, mas aí vai tronco, hein? Aí você mira no chão e... Clica no... Já tira, ó. Aí ele vai quebrando. Ó, ó o tom de tronco aqui que o cara tá trazendo... O cabelo tá trazendo... Ele tá trazendo o tronco. É, você já pegou algum no chão? Eu peguei vários. É, clica tab. Aí. Tem como quebrar isso aqui? Tem que pegar o botão esquerdo em cima de um galho. Ah, olha que da hora. Olha que da hora. Você pega o cotoquinho, ele faz um monte de negocinho. Isso, isso, isso. Pô, esses cotoco aqui, será que tem como usar? Acho que não tem como usar, né? Por que que eu sei que... Clica L, clica L, vocês. L? O isqueiro é elétrico. O plasma. Olha aí, ele tá derrubando as árvores, cara. E aí, ó. Derruba árvores também. Esse cara é player? Não sei não se ele... Não, é, é, é. É o bote. É o bote. E ele é surdo. Você tem que chegar nele e pegar um papelzinho e escrever. É, cara aí. Você clica nele pra você ver, ó. Ele perdeu a audição. Clica nele ali pra você ver. Ah, não. O L, você tira a coisa de novo, Zeus. Pô, eu confundo direto, mano. Ele anda que nem um bote, cara. É, parece um bicho. Ó, mano. Dá pra você interagir. Desmata tudo, corta tudo, mano. Sim. Ó, esses do chão também, ó. Esse cotoquinho aqui não tem como pegar? Qual? Esse aqui não tem como pegar. Dá, mãe. Será que tá bugado isso aqui? Ó, bora construir rapidão essa base aqui pra não é isso. Tá pegando a toda, bicho. Caralho. Ele pega... Ó, bichão, ó. Ó como é que forma, ó. Fazer uma vila aqui, hein. Poxa, ele tá cortando uma árvore aqui. Tô ajudando você, fi. Relaxa. Olha a carinha dele, ó. De feliz, ó. Bora, fião. Bora. Isso aí. Bora, bora, bora. Deixa eu deixar você formar. Ele derrubou. Nossa, os Zeus tomaram na cabeça. Os Zeus tomaram na cabeça. Merda. Deu dano? Não, acho não. Caralho, velho. Aqui, protege. Ah, botão direito, protege. Protege. Ó, os tralo. Os tralinho da árvore caindo. Ah, tá. Ele quebra sozinho pra colocar embaixo. Interessante, interessante. Peraí, será que é porque você clica duas vezes e ele quebra? Quebra o quê? Quer ver, ó. Você aperta duas vezes o E pra você ver. Você fala na casa? Não, é porque agora tá na parte do chão, pô. Ah, então ele tá por ordem. Ah, ele tá por ordem. Ó, o carinho. Esse barulho de água é o quê? Tem água por aí. Ué, parece de balde, mano. Não, tô escutando. Eu vou atrás dele. Não, eu tô escutando lá pra baixo. Não é lá pra baixo? Às direitos. Esse eu não tô escutando, não. É o bicho, é? É, o bicho tá te chamando pra morte aí. É o bicho, é o bicho. É o bicho da mãe, né? Mas aí, vai 50 mil árvores aqui, pô. Aqui, Zeus, ó. Aqui, Zeus, ó. Ó o carinha aqui, o tanto de tronco que ele já trouxe. Tá doido, pô. Ó, tem carinha aqui. Carinha aqui, carinha aqui, hein. Tem os papacu aí. Curioso. Vem ver a construção aqui do bagulho. Esse tronco aqui não quebra? Acho que não. Não. Mano, que barulho é esse, mano? De balde. Aonde, pô? Mano, não tá escutando não de água? Ó. Esse truque, truque, truque. É os tronco. Não, pô. Tá fazendo um barulho de água. Não escutou também, Zeus? Eu escutei. É ali pra frente, ali. Não, eu tô escutando tipo uma cachoeirinha caindo. É. É lá, aqui pra baixo. Olha aqui. Mano, tá cheio de bicho aqui. Ah, não. Nossa. Parece um sapo, velho. Meu, eu dei no... Mano, eu dei no bot, velho. Nossa, eu dei só uma nele. Ele tava agachado, velho. Corre não, volta aqui. Meu, ele correu. Ele tá correndo. Nossa. Você agrediu ele, pô. Volta aqui, tio. Me... Tá bem, não? Bora, meu filho. Ele tá aí? Ele tá aí? Ele voltou? Sei não. Tô... Meu, eu dei só uma nele, o bicho. Pai, caiu do lado da base. Pai, tem um barulho meio estranho aqui, viu? Olha, os bichinhos já tá... Papacu já tá meio doido aqui já, hein? Manta cheia de papacu... Manta cheia de papacu aqui em volta, velho. É em volta da base aí, ó. Será que não foi eu que acertei você? Não sei. Tipo de vida pra caralho. Ai, caralho. Não, 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 não. Eles acertam, eles acertam. Ó a manhãzinha aqui. Meu! É o 3D! É o 3D! É o 3D! Olha! É que é a Migs aqui? Ela gostou de mim, hein? Tá vindo direto pra mim, ó. Olha o baiá tomando uma... Eita porra! Como é que tira o tronco da mão? O que foi, fia? Rapaz, tá dando medo isso aqui. Não, foda. Cadê o carinha, pô? O carinha correu vazado, pô. Não, pior que eu não matei, não. Eu, tipo, eu dei uma nele, ele caiu. Aí eu levantei ele e saiu correndo. Pô, que ele volta aí, ficou triste. Ele só toma uma manchadada, pô. Desumilde, né, mano? Poxa, não entendi isso aqui, não. Não entendi isso aqui, não. Não dá pra colocar. Agora é só o tronco grande. Nossa, eu já não tô vendo é nada, pô. Também não, tô andando na fogueira. Tá o breu aqui, pô. Eu tô vendo, tipo, ainda. Não, tá claro, mas, tipo, tá escuro pra caralho também, ó. Ah, não, ele voltou. Ele lá, ó. Cadê? Lá atrás, lá, ó. Ah, ele tá atrás do Zeus, é o Zeus aqui. Tá quase, hein. Tá formando, hein. Caralho, pô. O cara saiu correndo, mano. Eu peguei, Lona. Peguei. Vamos dormir, ó. Peguei. Não, tem que soltar isso. Colocar bem aonde. Aqui. Opa. Eita, dropou FPS aqui agora, hein. Bora. 62. Olha, minha. É uma cabaninha, né. Vai ter uma soneca, par. Chega aí, Zeus. Tem que clicar Z aqui, se você vai Z. O jogo salvo. Bora, Zeus. Zeus tá paradinho na fogueira ali, ó. Chega aí, Zeus. Clica Z aqui no... No bagulho aqui. Pra casa? Não, aqui atrás, aqui atrás. Na cabana aqui. Clica o quê? Z. Segura a Z. Vai logo, que os bichos estão vindo, pô. Vamos, pô. Segura a Z, pô. Aí, foi. Peraí, que eu vou caçar o carinha aqui, pô. Não é possível. Ele deve estar aqui agachado de algum canto aqui. Com medo. Pior que eu não matei não, pô. Fazendo barulho de... Eu vi ele correndo lá pra frente, lá. É, ele correu pra cá, ó. Tô desesperado, esse. Cara, o cara correu de medo, pô. Começaram aqui e não terminaram. Mano, eu tô escutando alguém assoprando aqui, pô. Que porra é essa? Só que é eu? Ah, não. É meu boneco. Ah, tá. Ó o vento. Ó o vento. Eita, pô. Olha. Chuva? Agora o Z se lascou. Nossa, ó. Ó o chuvaral. Nossa, o Papacu correndo ali. Agora ele tomou no papiro, hein. Corre não, hein. Ó, é desgraça. Agora é fatal pra que... Aqui, ele aqui, ó. Ah, ele voltou, pô. Bora, fi. Não, bora, bora. Segura, segura. É eu? Tá jogando o corpo em mim? Cadê? Seu cadáver. Cadê o tronco? Aqui, ó. Ah, ele voltou, fi. Caramba, não termina nunca essa base, pô. Ah, tá pior que o Rust isso aqui, pô. Ué, tô com a tábua aqui, não vai? A tábua aqui é a metade, né? O Chico achando que já queira a curação da... Quebrando a metade aqui e botando, não sei aonde, véi. Ah, é o teto, né? É, é o teto, ó. Tá fazendo metadinha. Escaping, hein, minha, bó. Imagina fazer um... Fazer uma... Uma Shine Wow aí. Meteu uma Shine Wow aí, zé. Vai daí, vagabundo. Achei uma estamina de milho. Coitada, milhão por um. Não enganou? A verdade, achei que comer, né, mano? Meu boneco tá com sede e ele tá com fome, véi. Ué? E aí, desgrama. Toma. Agora você morre. É, era. Babosa. Eu comi babosa. Não tem que achar comida, véi. Eita. Dá dano? Dá dano isso aqui? Não, dá dano? Caralho. É, foi daí que eu tomei dano, então, pô. Pronto, já era. Bora, meu parce. Olha. Ih, uma mansão, é. Não cabe nem eu dentro. Vem cá, chega aí. Chega mais. Obtenha. Barraca B, meu urinho. Não tem nem a janela, pô. Tá abafado, pô. Vai dar mofo. Vou botar o carinha pra descansar aqui. Descansa aí, tio. Você está com sede. Eu também, eu tenho que achar comida. Será que eu não tenho como craftar algo pra coletar água? Não, acho que tem que achar um recipiente, mano. Ah, essa cabana aqui, então, você colocou, tipo, uma blueprint dela inteira? Isso. Tem que ter outro negócio, né? Não, acho que você tem que... Ó, ó, armadilha de... Ó. Eita. Tamanha doida. Ó, a doida. Ó, a doida. Não precisa de água, pô. Água, água. Tem como coletar água. Aqui, pô. Dá pra beber aqui, pô. Dá pra beber essa água aí? Dá. É água corrente, pô. Isso aí não é sujo, não. Mano, peraí, mano. Vou voltar, mano. Senão a gente vai perder a base. Tem que saber... Tem que ver uma forma de marcar a base. Não, mas acho que fica no GPS, não? Ah, fica K marcado aí no mapa, no GPSzinho. Não é o K? Não, aí tem um K pra mim marcado. Não é o K? É o K? Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, não. O K é o... É o carinha. Não, mas esse K aí no GPS é ele, ó. Mas e agora? Como é que a gente vai marcar? Você se sente cansado. Eu uso uma lona para construir no abrigo. Oxi. Ué, o que que eu tenho que fazer? Cansar. Mas e agora? Como é que a gente vai marcar? Não vai ficar perdido aqui mesmo assim? Vai perder o serviço? Mano, tá falando que eu tenho que descansar, véi. Oxe, de novo? Tô que dormir, pai. Mas de novo? É, é. É, oi. Tá achando que mal? A gente não pediu. É porque eu falei pra nós dormir pra... Pra sair da noite. Pra mim também, ó. Tá vermelhinho ali o negócio. Então, e o meu tá com fome também. Chega aí, chega aí. 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 É porque se você dormir e acordar, a fome bate. Ixi, agora é noite. Aí fudeu. Tem como dormir de novo? Tem. Bora, 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 bora. A vida vai pro saco, cara aí. Não, bora, pô. Tá doido de ficar de... Acabou de sair de noite aí, pô. Aí. Agora sim, ó. Olha, a zero. De sede e fome agora. Ah, sede nem pega ela de novo. E vai faltar fome. Deixa eu ver se tem como fazer alguma lança, alguma coisa aqui. Tem. Plataforma. Cadeira. Cheio de graveta aqui. Caminho de graveta. Olha, de novo. Vai de gaitosa, cara. Eita, doido. Bicho doido. Tá bem, não, mano. Pode clavificar alguma coisa aqui. Tem que ir na onde? É no B. Escada. Mas aqui é construção. Piso básico. Tá. Aqui utilidade. Armadilha. É um monte de folha. Jardinagem. Utilidade. Vegetariano. Abrigo. Abrigo de árvore. Mobília. Armazenamento. Ovo. Cara, não. Eu sei que era frutinha. Peraí. Jardinagem. Ah. Cara, eu não tô entendendo, cara. Não tem como craftar as coisas, velho. Não, tem uns bagulho que você tem que... Não posso falar, mas que nem a fogueira, não tem a blueprint dela. Você tem que pegar o graveto, quebrar e faz. Pega um graveto do seu inventário e mira ele no chão. Tem que botar um esquerdo. Aí você vai ver. Vai fazer a fogueira. O sistema de craft tá nessa pegada. Aí você vai entender. É um alce ali. Dois alces. Ah, tá. Sim. Ele quebra em dois e depois acende. O sistema de craft tá assim. Não vai ter as blueprint. Sei mesmo o que vai ter que fazer, entendeu? Não, sim. Mas você tem que adivinhar, né? Porque tem que sair caçando como que faz os negócios. Morre. Morre. Uma bicha doida. Tá lá com o Zilza. Ah, mano. Ah, ele correu, Zilza. Pô, tem uns pontos, mano. Eu vou nele. Eu vou nele. Eu vou nenhum aqui. E aí, comida nada, mano. Quase, mano. Cara, não... Tem um cacete no alce ali. O bichão não morreu, não, mano. Tem que ver como é que faz arco, velho. Ah, é fácil. Então, tem que achar como é que faz. É porra, pita e vareta. Cara, eu tô fazendo uma animação aqui, mó... Mano, que porra é essa? Eu tô fazendo uma animação aqui, cara. Ixi, ela tá aqui do lado. Ela tá aqui do lado. Essa bichona doida aí. Eu não consigo abrir o inventário. Será que é porque eu tô com o reveto? Eu tô com o�... Ai, fodeu! Achei um lugar... é um lugar aqui em ai pra puta que te pariu caralho mano eu não consigo abrir o meu inventário vei opa achei combustível por que será que eu tu eu achei um carrinho de gol aqui mano pô achei uma caverna aqui em bora explorar esses pontos que aparecem no gps é bagulho pra explorar mano olha o bagulho de topografia aqui mano topografo agora cara quero comida ah não pô não é caverna não pô tem pá alguém ai pra escavar será que tem como fazer uma pá tem bicho demais aqui olha esse aqui é o shibeu chama ele de shibeu e o carinha correndo aqui não doido ó isso é ligeiro mano o bagulho aqui é uma pá mano meu carinha deu pra correr aqui agora é é estamina achei o negócio de dormir de novo já tá ali então tá vermelho de novo ah consegui abrir o inventário agora what? entendi foi a nada não achei o bicho mano que porra é essa mano se as frutinhas aqui será que tem como não tem como comer né oh achei cereal não dá nois o bahia ele tá forever alone ali pô como é que pode? chamei pra vocês aqui pô pra explorar cara ah louco pô o que que não escuta ai cara ai? o cara ta forever alone ali pô no cereal aqui né vai cansar muito rápido lógico cara é realismo ta jogando minecraft não pô ó esquilinho ó esquilinho pega o esquilinho cara ai sumiu do meio do mato pô caramba ta estressado tá de TPM essa ai ó esquilinho 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 ixi maria vazei fi a mãe da peixeira vai fora ai esquilinho não cara ai só uma se nós morre cara ai é só uma vamo lá no ponto lá do outro lado tá vendo lá ó abriu o mapa ai nós ta perto de um vamo lá do outro lado esse ai não da pra mexer porque eu acho que isso é ponto de escavação mano nós vai ter que arrumar uma pá não sei se da pra craftar é louco vazei pô achei uns bagulho aqui em cadê vocês cheguei olha esse ai é isso ai é é do piseiro isso ai é do piseiro isso ai é do piseiro pega ai aqui embaixo e vou pular nossa lá tem bicho lá ele pegou tão seja é o da máscara é o da máscara ele tem nada na mão mano e aí essa faca passa a faca nossa tô com o braço dele meu eu tô com medo mano meu boneco tá comendo o braço do cara caralho não cadê peraí deu certo daí só tá ele e aí 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 tá cheio de coisa aqui dentro eu peguei um negócio aqui ou peguei chocolate barra energética nossa isso aqui isso aqui deu good zeus pega aqui ó e aqui ó peraí cadê tu cheguei ficar parado e aí e aí e aí e aí e aí e aí a e aí a e aí e aí e agora sim agora agora o boneco tá grande Aí, fudeu Levanta, filho Levanta, filho Foi de vala Aí, o cara caiu O cara correu de novo Ah, não, correu não Chega aí, meu parça Chega aí, velho Fique, descanse, limpe Limpe 5 metros Ele fica meio que vistoriando em 5 metros Vamos ver Deixa eu fazer um arco Tem que ver como que eu faço Fiz um arco aqui Agora tem que ver como que eu faço a flecha O que que você usou pra fazer o arco? Eu falei, pô É, fita, corda E graveto Nossa, eu tô cheio de graveto aqui Armadura de folha Nossa, eu tô com uma cabeça do bicho aqui, pô Descarta isso aqui É, combinar Ah, tá Aí ele mostra o que que eu posso fazer Ah, entendeu Eu preciso só da corda E aí, Zeus, macha Olha aí, ó Esqueça tudo Eu tô com a jaqueta Eu preciso da corda Eu vou tomar uma ducha aqui, mano Isso Isso Olha o bagulho limpando Que brisa, mano Caraca, mano Só Como é que nós tá Ah, bora seguir essa estradinha pra baixo ali Pra ver o que que tem É pra cá na mão que eu corro mais rápido É dinheiro É dinheiro, pra quê que eu quero dinheiro Pô, Esquilhinho Tem que ser com a faca Cuidado de machado mesmo Que é melhor pra matar os bichos Ah, vou matar Falei Matar não, pra ver Pensa tudo, beber um Um pra baixo Esquilhinho correu Volta, esquilhinho Um azul Um azul Ele entra no meio do mato ali Você não acha nunca, filho Bora naquele ponto lá Tem umas frutinhas Eita, eu tomei dano Fui eu É, a base ali pra cima Vamos seguir a trilha aí Peraí, né Tem que marcar aqui Onde que é Ah, tem a cabaninha ali, né Ali, ó Fica marcado já É, fica marcado a cabaninha Olha lá Verdade Fatos reais Olha aquele ponto Piscando, ó Pô, tem um tipo Parece um pulmão lá em cima Lá na ponta da ilha Tá vendo? Oxi E essa cadeira doida aqui? Cara, esse cara Cara fazendo caveira Cadeira de caveira Vamos ver O que é aquele negócio ali, pô O que é aquele negócio ali